Tá aqui o Jefferson, Dona Inês Nós estamos aqui, ó, aí, ó Dispinatou um monte de pés aqui onde que eu tô Aí é o bichão, ó Aqui ele tá nervoso Mas aqui, ó Que hora que ele vai querer me levar Que hora que ele vai querer brinquedo, né, ó Que hora que ele vai me levanta aqui, né